Vem Espírito Santo, toma meu corpo para teu templo, vem e fica sempre comigo. Dá-me profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades de minha alma e de meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções, sentimentos. Recebe a minha inteligência e a minha vontade, minha memória e minha fantasia. Ó Espírito Santo de amor, dá-me rica medida de tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta-me a fé, fortalece a minha esperança. Aumenta-me a confiança, inflama meu amor. Concede-me os teus sete dons, teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja teu templo. Ó fogo do Espírito Consolador, vida da vida de toda criatura. É santo, das vida a toda beleza. É santo, tu te dignas reconfortar com teu óleo os que estão perigosamente abatidos. É santo, enxugas os ferimentos menos limpos. Ó sopro de santidade. Ó proteção de vida, esperança para todos os membros da igreja reunidos. Ó refúgio de beleza, salva os bem-aventurados. Ó guarda os que o inimigo fez cativos, liberta os que estão acorrentados e que o divino poder quer, no entanto, salvar. Fazes andar as nuvens, fazes o ar percorrer os espaços, dos rochedos brotar água, correr a água em riachos e a terra exibir seu manto de verdura. Também és tu que guias os sábios e a inspiração da sabedoria os enche de júbilo. Louvor a ti, que és o louvor e a alegria da vida, a esperança e a honra não violada, o distribuidor de toda a luz. Assim seja. Tchau. 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 Tchau.